Você deve estar imaginando que você está arranjando No meio de uma plantação de girassol Olha só que interessante Eu tive aqui um tempo atrás Fiz um vídeo de drone Porque eu tenho um canal de drone E aí eu fiz um vídeo aqui de drone Filmei aqui e tal E quando eu estava filmando aqui Eu vim duas vezes aqui já Aqui fica cheio de gente fazendo fotografia Casal, né Fazendo fotografia Casamento, né Para fazer o álbum bonito, aquelas coisas todas Muitas atrizes vêm aqui Cantor vem aqui, entendeu Tudo tirando foto aqui Tudo Como você vê aqui, as pessoas andam tudo aqui Principalmente aqui na beirinha Está vendo onde estou parado com o carro ali Principalmente aqui na beirinha Então o que eu estive pensando O que vem de mulher aqui Empetecada com joias Esse tipo de coisa para tirar fotografia aqui Fiquei imaginando Cara, se essa pessoa está aqui Vai mexendo o cabelo A mulher vai mexendo o cabelo Coisa assim Cai um brinco aqui Cai um anel Vai trocar aliança Cai aqui Sei lá Não acha Cai, fica aqui e não acha Como é que vai achar aqui Aí fiquei pensando Trabalhei em casa Caraca, lá no girassol As mulheres podem perder os brincos Perder as coisas lá Não custa nada Eu tinha que ir para cá para o interior mesmo Falei, vou dar uma passadinha lá E vou passar a parede lá Não que eu vou Tenha ouro aqui Nesse tipo de terra aqui Entendeu Não sei Também vou passar Nós estamos aqui no interiorzão Nós estamos em Sumaré Na plantação de girassol Então a minha ideia é essa É passar o detector de metal aqui Para mim ver se eu acho alguma Joia Alguma bijuteria Alguma coisa assim Das mulheradas que perderam aqui Porque aqui são Centenas de milhares de mulheres Não é só hoje Aqui foi sempre assim Sempre gente vindo aqui Entendeu Então com certeza Eu vou achar alguma coisa Se você olhar o chão aqui Tudo pisoteado Tudo Tudo pisoteado Tudo Tudo de fora a fora Principalmente essa área aqui Que é a área que o pessoal Mais tira fotografia Que é essa área aqui Lógico que para dentro Ele também deve ter Mas é Vou ficar só nessa área aqui Também é provável Achar moedinha Achar Quem sabe Acha uma aliança bonita Uma correntinha Brinco Vamos ver Vamos ver o que vai dar Mas antes de mais nada Você deixa aquele joinha Compartilha E ativa o sininho Se você não ativar o sininho lá O canal não é impulsionado Ou seja Quando eu coloco um novo vídeo Você não fica sabendo Que eu coloquei um novo vídeo Então você escreve no canal E ativa o sininho Beleza? Vamos lá Vamos acompanhar eu Sorte para nós aí E acompanha essa saga aí Vamos ver se a gente acha aqui Ouro no Na plantação de girassol Só eu mesmo cara Mas acho que vai dar certo Vamos ver Vamos ver Não pode também pisar aqui nos negócios Tem que andar direitinho aqui Vamos lá Vamos pegar o aparelho lá Vamos para cima E hoje nós vamos Nós estamos desse jeito aqui Com a pazinha E o aparelho Então a minha intenção Já é fazer aqui Na parte de fora aqui Antes de entrar para dentro Entendeu? Dá uma olhada aqui Na parte de fora Vamos ligar o aparelho Já vamos calibrar ele Nesse solo aqui Aproveitar que não tem Ninguém aqui ainda Vamos lá Mas já deu Deu coisa aqui Já Nem comecei Já deu coisa aqui Ué Você não quer Mas nem comecei Tá duro Pode ser Papel de bala Já achei Parece uma sacolinha Aqui Sacolinha Aqui Pode ser que seja Sacolinha com sujeira Não Nossa Tem muita coisa aqui Será que está certa Essa máquina Pode ser que esteja Errada Espera aí Vamos calibrar de novo Será que tinha Alguma seca Aqui também Pode ser Não Não Realmente Tá Deixa eu ver Pode ter Aqui Esses papéis Aqui Papel alumínio Será que é isso Pode ser que seja Isso Pode ser Que seja Esse papel Alumínio Aqui Pode ser Se fosse papel Alumínio Se fosse papel Alumínio Estou na roça Se for isso Dá uma olhada Vai ficar inviável Passar Está inviável Vamos ver É isso mesmo Ó Ó É Então acho que o melhor Aqui nessa frente Aqui não Vamos um pouco mais Para dentro Vamos ver Como é que vai ser Ali está com muita sujeira Ali está com muita sujeira Olha o que eu falei para vocês Ó Achei aqui Não Mas aqui é uma bijuteria Mas é Acho que a bijuteria Está vendo Seria alguma Criança Parece Tem casalzinho Aqui Vou no bolso Aqui Está vendo Deixa eu tirar Colocar só Nobre Passar Só com esse material Nobre É mais fácil Tem gente falando ali Aqui Pessoal para andar de bike Pessoal de bike Vem Passa aqui dentro Entendeu Pessoal deve olhar O maluco Ali no meio Dos pés Aqui está melhor Está vendo Quase não apita nada Ó Quer dizer Apita ferro Apita muito ferro Está vendo Se você for olhar Aqui Passar para ferro Passar para ferro Ó Aqui Aqui Diz que tem Alguma coisa de ferro Está vendo Aqui assim Vamos ver O que é Só na curiosidade De repente A gente pode ir mais Para dentro Mostra aí Parece que tem Uma moeda Também Vamos ver Limpar aqui Vamos ver Vamos ver Vamos ver O que tem aqui Bem pequenininho Nossa O que tem nesse pó Ué O louco O louco O que é isso aqui É alguma Partezinha de ferro Ah Então o que pode acontecer Aqui também Olhando essa partezinha de ferro Aqui está vendo Parece um Bolinha de ferro Ou sei lá O que pode acontecer Aqui também Aqui tem arado Então passa arado Aqui Então o arado Pode deixar Pedaço de ferro Que nem esse aqui Não Está vendo Então o arado Pode deixar muito ferro Aqui no meio Pedacinhos de ferro Assim Então eu acho Que em vez de colocar ferro Colocar só Porque o arado É de ferro De aço Essas coisas Então eu vou regular Então eu vou regular A máquina aqui Só para material nobre Pronto Então aí assim Dessa forma Eu não vou pegar Ferro Vai passar E não vai pegar ferro Ó Se pegar Só material nobre Aí é mais fácil Para a gente Vamos ver O que dá Aqui muita gente Passou aqui Está vendo Como muita gente Passou aqui Ó Ó Aqui alguma coisa Tem aqui Dá uma raspada Por cima E vamos ver Se continua Não Está vendo Ó Então está aqui Seja que for Está aqui Só que fica meio Ó Meio ouro Meio nobre Meio não Está vendo Então vamos colocar aqui Nesse E vamos ver O que que é Porque pode ser Que seja Alguma coisa De um Um metal Tipo Não ouro Mas Um aço Entendeu Um inox Pode ser Alguma coisa assim Também Está vendo Ó Está aqui Ó Foi rápido Olha O que que é É pequeno Ó Bem pequeno Ó É Isso aqui O que que é isso aqui Um pedacinho De papel alumínio É Isso aqui For Marmitex Se isso for Marmitex Vai ser ruim Porque O arado Passa aqui Mói o Marmitex Junto com a terra Aqui Aí Ficaria ruim Mesmo Estou achando Que Não vai ser Uma boa Ideia Não Eu acho Que não foi Uma boa Ideia Eu vim aqui Não Perdeu aqui Falei para você Ó Parece ser Bijuteria Está vendo É de criança Bijuteria Vou colocar aqui No bolso Mas não Não parece ser Uma muito Boa ideia Não Achar aqui Achar alguma coisa Valiosa Aqui Pode até achar O problema Que Que nem eu falei Tem essa quantidade De Tive essa quantidade De De Alumínio Aqui Lascou Velho Tudo Vou parar Aqui Vai lascar Vamos aí Vamos continuar Estamos aqui mesmo Não tem o que fazer Já estou aqui Já fiz um vídeo De drone Pita Mas para Está vendo Vem aqui Assim Mas não é um negócio Lógico Fica Vai para Vai para Está caindo Aqui A câmera Na cabeça Estou com o cabelo Comprido Já saiu Está aqui Vamos ver O que é Está aqui Se não for Mais um papel De alumínio Por aqui Está aqui E é forte Pode ser Outro papel De alumínio E é mesmo Aqui Está vendo Falei para você Então esse papel De alumínio Vai dar uma ferrada Aqui Vai dar uma ferrada Aqui Vamos lá Vamos persistir De novo Está muito forte Olha Esse papel Aluminio Aqui Viu Olha aqui Caralho Estou achando Que não foi Uma boa ideia Não Quer dizer Aluminio De novo É Aqui Aqui Na beira Está cheio Isso aqui Na beirinha Está cheio De papel Alumínio Está vendo É na terra Que o trator Virou Então se na terra Que o trator Virou Então não é A coisa que caiu Agora Coisa que está Faz tempo Está aqui Mais fundo Então Aí Falei para você Ilumínio Estou achando Que não foi Uma boa ideia Mesmo Não Não foi Uma boa ideia Eu achei Que poderia ser Uma boa ideia Cigarro Aqui Bituca De cigarro Ainda bem Que é fácil De ver Já está Em cima Está vendo Aqui Ainda bem Que é fácil De ver Então mesmo Assim Vou dar Uma insistida Aqui Não custa Nada Dar uma Insistida Um buraco Aqui Faltante Está vendo Um buraco Aqui Está bom Se fosse assim A máquina Ficasse desse jeito E apitasse Só O dó Está aí Está vendo Tombar O pezinho De Pisar Bem no Tronco Dele Aqui Então Por isso Que Talvez Tem gente Que Não é Proprietário Que não gosta Justamente Por conta Disse Tem uma Coisa Aqui Então está Mais fundo Mais fundo Do que Imaginava Então pode ser Que seja Para pelo menos Vamos ver O pessoal anda muito de bike Para cá Então se tem Deve ser papel alumínio Porque está por baixo De tudo Está vendo Não Saiu Saiu Está aqui É Saiu Está aqui Vamos ver O que é Mas parece ser papel alumínio Está aqui Não Não Aqui Ô doido Esse papel alumínio Grande ainda Ah Falei para você Já está na minha mão Aqui Vai ser só ele Só ele Só ele Só ele Só ele Papel alumínio Demais Marmitex Pessoal que trabalha Aqui nos caminhões Nos tratores Pode ser que quando pita Assim Não ferroso Você tira um pouco de terra Aí ele chega melhor No não ferroso Ele costuma Se formos Por uma moeda Um pedaço de ferro Ele pode enganar Mas aí depois que Você descobre a terra Ele pode Ele fica Ele acusa como ferroso Vamos ver Vamos ver o que é Aqui Pode ser alumínio Se dá para ver Já para a gente Não perder tempo Aqui Aqui Falei Papel alumínio Para Eu acho que não foi uma boa ideia mesmo não Achamos essas Bijuteriazinha Mas nem precisou de aparelho Achei no olho mesmo É Que mata esses papel alumínio Se não tivesse papel alumínio aqui Até animava Porque está vendo Aqui bem para dentro Aqui Não apita Está vendo Aqui é bom Aqui é bom Plantando Olha a quantidade de girassol Você é louco Borboletinha aqui Agora nós já estamos bem Bem no meio Aqui da plantação Está vendo Aqui já vai ser um pouco Mais difícil De Ter alguma coisa Apesar que é assim O cara vem aqui Para o meio Para fazer um ensaio fotográfico E pode perder aqui Ali na Opa Nada Ali na ponta Fica mais As pessoas tem medo De entrar Meio Achando que tem cobra Coisas de tipo Olha É ferro Está vendo Olha Aqui é ferro Está vendo Bem aqui É ferro Mas agora Dei uma curiosidade Para saber O que tem de ferro Aqui Então já não é O alumínio É ferro Vamos ver Olha Não está lá Daqui Então vamos Só para nós ver Agora O que pode ter Aqui dentro Se é um pedaço Da ferro Do trator Ou se é Alguma coisa De alguém Que perdeu Uma moeda De repente É Pode ser uma moeda Também Entendeu Caraca Vai Aqui 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 Isso é bem pequenininho Olha Deve ser mesmo Mesmo lá Daquele Daquele lá Não foi Não Olha Um pedacinho De ferro Falei para você Que é do trator Está vendo Pode ser Do trator Pode ser Do trator Então Vamos tirar O ferro Só para Desencargo Vamos passar mais um pouco Nós já estamos aqui mesmo Já estamos perdidos Aqui Passar mais um pouco Aqui Não custa nada Vamos lá A esposa está ali Tirando foto Hoje é aniversário dela Ela está lá Tirando foto Aí é onde eu estou Aniversário da mulher E eu garimpando Tem que ser muito louco Para fazer um bagulho desse Cara Você ia levar no dia Aniversário da sua mulher Para garimpar Não ia Ou ia Ou não tem dia certo Para garimpar Está vendo Agora está menos Está menos Como diz Opa Não Está vendo Ele tem que dar Só Só Ferro Está vendo De vez em quando Dar outro Não ferroso Mas tem que dar Só não ferroso O tempo todo Não ferroso Não ferroso Não ferroso Entendeu Porque senão Pode ser aquele Pedacinho de ferro Que tem lá Pode ser De repente Pode ser Uma moedinha Ou pode ser Um brinco Mas que seja De lata Alguma coisa assim Entendeu Apesar que Até agora Não achei Uma bijuteria Enterrada Nem Um anelzinho O que eu achei Foi aparentemente Em cima Assim Caraca Tem pé de feijão Aqui no meio Está vendo No meio Disso aqui Tem pé de feijão Opa É cara Realmente Realmente Não tem Estou vendo Muito Futuro Aqui não Não estou vendo Futuro E na frente Tem muita sujeira Já estou bem Para o fundo Aqui Aqui já está No fundo Do lado de cá Caraca O buraco Aqui Olha esse buraco Aqui Que buraco Esquisito Outro buraco Aqui Caraca Olha isso O tamanho do buraco Tem cobra Nesse buraco Porque Formiga É assim Fica um montinho Teno E Rosca Arrubou a boletinha voando aqui, ó Estou beirando a rua aqui, ó Será que é alumínio de novo? Raspa por cima, vai dar uma olhada Não, continua aqui, mais fundo Vamos lá, desisti jamais Desisti jamais Está dizendo que é alguma coisa que não é de alumínio Que não ferroso, quer dizer Está aí Estou enganando, ferroso e não ferroso A partir do momento que você tirou muito da terra Está indicando que é ferroso Vou até ligar para vocês verem aqui Está vendo? Então está aqui Olha o que é aqui Não é ferroso mesmo, está vendo? Terror do detectorismo Um lacre Será que é de cerveja ou é de refrigerante? Olha o cara chamando ali Agora estou na beira da rua aqui agora Estou bem na beirinha da rua Tem que tampar para ninguém Vou botar aqui de novo É Treco aqui Agora estou puxando nesse trilho aqui O treco aqui não é tão fácil não Tão fácil Justamente por conta da sujeira O cara ali olhando e tal Ele está olhando e falando Que esse maluco está com esse negócio aqui Os caras andam muito de bike por aqui né Muito de bike Está vendo? Mas tem que ficar ferroso Ó Ó Ferroso não ferroso Ferroso não ferroso Vou para o lado de cá Está meio na dúvida aqui né Está na dúvida Então a gente vai dar Aquela raspada né Opa Sumiu Não Está aqui ó Opa Opa Olha esse aqui cara Olha esse aqui cara Olha isso Que chique isso velho Caraca velho Olha que cheio de pedrinhas cara Cara as pedras brilham muito Será que é ouro isso aqui velho? É ouro maluco É ouro cara Caraca velho Que bonito isso cara Será que eu arranquei um pedacinho aqui Será que eu meti a machadinha Eu arranquei um E agora Olha isso cara Nossa meu irmão Olha que lindo velho Tem uma pedrinha Nossa diamante velho Tem uma pedra de cada cor aqui ó Olha Olha isso Olha o brilho dessas pedras Caraca velho Ganhei um dia meu irmão Olha Nossa mano Ah Isso vale ou não vale um joinha cara Olha isso cara Só vou ver se eu achei aqui ó Quebrou 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 aqui ó Também como é que é imaginar que ia ter isso aqui né Deixa eu passar para ver se Se eu acho Um pedacinho daqui tem ouro Tem, tem aqui ó Ó Deve ter cortado aqui com a machadinha Deixa eu ver se eu consigo achar aqui ó Ó Tá aqui Tá aqui o pedacinho Tá aqui Vou achar esse pedacinho aqui também cara Não vou deixar passar nada não Pera aí Deixa eu pôr aqui ó Vou achar Tá aqui O pedacinho deve tá aqui Vai apitar ouro Tá para identificar só ouro É isso aqui ó Não é só ouro Ué Será que é muito pequeno? Não Vai cá Vai cá Vai 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 Nossa Senhora Deixa até chegar muito perto Aí fica até doido a máquina Mas deu aqui né Por causa da machadinha aqui né Não 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 Vamos colocar aqui Ó Nossa Senhora Olha lá ó Caraca velho Eu não acredito nisso mano Caraca velho Que bonito isso Olha isso Caraca Eu sabia que ia achar alguma coisa É um brinco cara ó Caiu da orelha ó Só que lindo velho Isso deve valer uma grana mano Olha aqui o diamantão aqui ó Cara é uma pedra de cada cor cara ó É muito lindo velho E amarelinho né Muito bem feitinho Que lindo velho Caraca ganhei o tiro Viu perto da rua aqui tá vendo Eu fui lá pra dentro e lá rodei tudo E acabei achando aqui perto cara O Damás dá uma vasculhada aqui cara Nossa cara que lindo cara Por isso que eu falei pra você Nunca desistir cara E tinha alguma coisa que me falava que eu ia achar alguma coisa aqui Vê tu tem que achar o que eu achei aqui ó O que eu achei aqui foi no olho tá vendo Achei isso aqui ó Que eu não sei o que que é Nem passei na máquina pra ver o que que é Isso aqui também tá com cara de ser bijuteria tá vendo Mas isso aqui é ouro Cara que lindo velho Que lindo Que lindo Ganhei o dia velho Ganhei o dia Ouro no girassol Galerinha eu vou continuar passando aqui cara Se eu não achar nada o vídeo já termina aqui mesmo Mas eu já tô feliz pra caramba Pra não falar outra coisa pra cacete mesmo Caraca velho Dá uma rodada mais por aqui não é que perdeu o outro também né Opa peraí peraí Caraca velho Nunca desisti Nunca desisti Nunca Desisti jamais É isso que eu falo né É incrível cara É incrível Eu passei aqui com drone eu vi Um monte de mulherada tirando foto cara Mas muita, muita mulherada As pessoas tudo tirando foto aqui cara Já logo deduzi isso daí cara Incrível mesmo Incrível mesmo Tem um lixo aqui ó Sempre tem lixo né Fica na dúvida pra lá e pra cá tá vendo Quando é ouro Aquilo lá vai de uma Fica só ouro, 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 ouro Não fica assim na dúvida assim ó Pode ser que não seja entendeu Mas vai saber né Uma limpada assim Porque se for alguma coisa Tá aqui por cima entendeu Se for debaixo da terra É aquele alumínio Ó agora já tá só ferro ó Uma vez ou não Isso aqui não é ferro Mas é Quando é ouro você viu lá né O ouro fica só ouro, 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 ouro Não vou perder tempo não cara Cara que impressionante Que impressionante Já tenho o presente de aniversário da minha esposa Achei o presente de aniversário da minha esposa Ó aqui fica ferro e ouro Ferro e ouro, então não é Isso é só ferro, só ouro É galerinha, desisti jamais Tá vendo aqui esse cantinho do lado direito ali ó Bem nesse biquinho aí foi onde eu achei Todas essas joias aí E olha a imensidão disso daí Pode ver que tem gente lá no meio tirando fotografia Tá vendo esse monte de carro parado Todos os cantos tá cheio de carro parado tirando fotografia Fazendo filme, então Esse cantinho ali que deu um pedacinho quadradinho ali Tipo de vinte por vinte Foi onde eu fiz Essa prospecção e teve essa sorte de achar Essa joia aí Eu fiz isso aqui Você tá vendo a imagem de drone Eu tenho um canal de drone Vou deixar o link aí na descrição E você pode dar uma olhadinha Ela fiz um voo de drone aqui também Você vê que o drone é muito interessante né Dá uma visão geral do lugar Espero que vocês tenham gostado Compartilha Deixa aquele joinha Um beijo no coração de todos aí Tchau, tchau Tchau, tchau